O governo de Minas Gerais divulgou nesta quinta-feira em Belo Horizonte o balanço das ações estaduais no Carnaval de 2023. Leônidas Oliveira, secretário de Estado de Cultura e Turismo, falou sobre a folia no Estado. O fluxo turístico superou a nossa previsão de 10 milhões de pessoas e chegou a 11 milhões de foliões na capital e 6,2 milhões no interior. Isso mostra que houve um crescimento expressivo do Carnaval e sobretudo a preservação do Carnaval grandioso que se tornou o Belo Horizonte mais uma descentralização, 7,7 milhões investidos em editais, obviamente mais as secretarias, eu só estou dizendo de incentivo fiscal. O governo de Minas colocou recursos, mas via nossa lei de incentivo e patrocínio da Semig, da Gasmig, da Copasa e também da Ambev. Foram gerados 1,5 bilhões de reais na economia. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a Sejusp, anunciou que durante o Carnaval houve uma redução de 75% aproximadamente nos crimes de roubos. Já os roubos de celulares tiveram uma redução de 85% durante o período. O coronel Flávio Godinho, diretor de operações da Polícia Militar de Minas Gerais, falou sobre as ações da PM no Estado durante a folia. Tivemos várias estratégias que trouxeram esse êxito do Carnaval aqui no Estado de Minas Gerais. Chegamos a instalar 50 mil pontos de serviço no Estado de Minas Gerais e nós estamos falando de um Carnaval que pessoas optaram para ir para os bloquinhos, ir para as ruas para comemorar o Carnaval e pessoas também que optaram em ficar em suas residências. Tivemos também uma apreensão no Estado de 1.500 veículos e desses 1.500 veículos, 1.100 pessoas conduzidas por embriaguez ao volante. Isso trouxe para a gente uma redução de aproximadamente 47% de acidentes de vítimas fatais. O Corpo de Bombeiros, neste ano, atuou com foco na prevenção. O Tenente Coronel Frederico Barreto Pascoal destacou as ações. O Corpo de Bombeiros trabalhou muito com foco na prevenção. Então, a gente conseguiu atuar em três focos especificamente. O primeiro deles é a atuação em pontos base em rodovias, fazendo campanhas junto aos motoristas e facilitando o acesso em casos de acidentes. A prevenção aquática, o Estado de Minas Gerais, ele é reconhecido pela sua grande quantidade de balneários, cachoeiras, por exemplo. Nós tivemos 223 locais com atuação in loco do Corpo de Bombeiros. E, por fim, a prevenção nos locais de aglomeração de público. Nós tivemos mais de 1.600 eventos declarados no Estado de Minas Gerais, sendo que desses, pelo menos 900 blocos carnavalescos. Todos esses receberam orientações do Corpo de Bombeiros e que, após a realização de mais de 2 mil vistorias, e aí essas vistorias também em locais físicos de recepção de público e de hospedagem, nós tivemos apenas uma interdição de bloco de carnaval por não cumprimento de medidas de segurança. Durante a coletiva, Leônidas ainda anunciou que o carnaval em Minas se tornou uma política de Estado. É a primeira vez em que o carnaval de Minas Gerais, dos municípios, se transforma em uma política de Estado. Nós anunciamos que o governo de Minas, ele estruturará, juntamente com as ligas, os blocos e a sociedade civil e os parceiros e patrocinadores, é uma política estadual de economia da criatividade carnavalesca em Minas Gerais.